A Polícia Militar, em 19 de setembro de 2023, realizou uma importante intervenção através de uma operação policial conjunta entre a Patrulha Rural e a Polícia Rodoviária e conseguiu flagrar a atuação criminosa de uma organização realizando furtos de café durante o trajeto da fazenda até o armazém. A Polícia Militar, ao receber a informação de um produtor rural desconfiado de que poderia estar havendo furto no café de sua propriedade, repassou as informações para a Polícia Militar que organizou uma operação e conseguiu flagrar a ação criminosa e realizar a abordagem, identificando os autores e conseguindo restituir mais de duas toneladas de café para a vítima. Posteriormente foi identificada uma torrefação, onde o café tinha como destino e sendo feita também a apreensão de um material desse local. Todos os três autores foram apresentados à Delegacia da Polícia Civil pelo crime de furto qualificado e organização criminosa. O flagrante foi ratificado e todos os três seguirão e responderão o processo criminal no sistema prisional. Dando sequência ao trabalho da Operação Safra Segura 2023, além de alcançar inúmeros resultados preventivos positivos na prevenção, nós temos conseguido dar respostas pontuais em toda a cadeia do comércio do café, evitando crimes nessa área.